O que é isso? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você não precisa sair daqui. Vamos, eu ajudo. Não tem como escapar. É impossível. Não tem como escapar. É impossível. Eu vou ficar junto dos meus filhos. Os filhos estão chegando. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel não seria para você e para toda a casa de seu pai? Deus escolheu você, Saúl. O Senhor Deus está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Saúl, Deus não escolheu você apesar das suas fraquezas. Ele te escolheu por causa delas. Nós vamos ficar do seu lado. Meu rei, eu não quero o seu mal. O Senhor vai julgar entre nós dois. Talvez... Talvez ele o mate pelo que procura me fazer. Pegue a espada e atravessa o meu corpo. Para que os incircuncisos não me traspassem e esclareçam de mim. Longe de vencer isso, senhor. Não posso matar o meu rei. É uma ordem! Eita! Ah! Ela vai virar nec Maricêa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.